Meu nome é Avelino Rodrigues de Oliveira. Eu nasci em São Paulo em 1937. Meus pais moravam no Ipiranga. Meu pai era agrimensor e minha mãe era filha de uma costureira, cujo marido morreu na febre amarela, na epidemia de febre amarela. E foi muito interessante. Ela era uma costureira extraordinária, filha de italianos. E ela falava o italiano clássico e o italiano da região dos pais. E ela dizia o seguinte, quando eu vou costurar para a alta, a alta significava ir costurar na Avenida Paulista, na Avenida Angélica, etc. As donas da casa tinham um grupo de costureiras. E ela fazia parte desse grupo para planejar vestidos para esse pessoal. E era interessante porque ela tinha um irmão, Caetano Tramonte, que era livreiro, quer dizer, ele encadernava livros, mas a coisa fascinante era que ele era bilheteiro do teatro municipal. E como bilheteiro, naquela época não tinha o teatro de cultura artística, mas a Sociedade de Cultura Artística de São Paulo tinha um período no teatro municipal para simplesmente reservado para a Sociedade de Cultura Artística. Então o que minha avó fazia? Ela ia comigo, porque eu era o neto mais velho e o filho mais velho das duas famílias. e ela dizia assim para o Caetano, Caetani, quem vai tocar piano hoje ou nessa semana no municipal? E ele dava o nome. O que nós temos, eu com ela, o que nós temos no teatro municipal? E ele dava o nome. Quando ela achava bom, ela falava, eu quero dois ingressos, porque ele tinha direito a três ingressos, que era lá no puleiro, lá em cima. Bom, eu era pequenininho e eu ficava na ponta do pé olhando. Só que eu me lembro e fiquei fascinado, eu ouvi duas vezes Alexander Brailovsky, um dos maiores intérpretes de Chopin. Vi toda a apresentação do Ipícoli de Podreca, tudo com ela. E assim, tinha alguma coisa no municipal, ela já ia. Minha mãe estudou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, nove anos de piano, aluna do Vila-Lobos. Então, eu, filho mais velho, ela buzinava para o meu pai que tinha que comprar um piano, porque ele precisava aprender piano. Mas, nesse meio termo, o que aconteceu? Ela me pôs para estudar piano e eu fui. E eu comecei realmente a gostar do piano. E aprendi a tocar piano. Até que um belo dia, meu pai comprou um piano Brasil, por sinal, eu morava em Vila Mariana. E o piano Brasil, a fábrica era em Vila Mariana. Bom, por que eu puxei tudo isso para a conversa? O João Carlos Martins, o nosso maestro fantástico, era colega de turma do meu irmão, do Mauro São Paulino. O João Carlos Martins, português é de desporto. E muitas vezes ele ia lá em casa, porque os dois estavam na mesma classe. e o que que acontecia? Minha mãe tinha uma tradição, as mães daquela época tinham uma tradição que era a seguinte, se estávamos brincando de tarde, ela chegava a três horas e ela falava, tem café com leite, pão e manteiga. Podem vir. Lá íamos nós. Quando um belo dia estava o João Carlos, o meu irmão falou, mãe, o João Carlos, ele estuda piano, ele toca muito bem piano. Pute! Minha mãe então falou assim, João, eu estudei piano. Aí contou a história para ele. E falou assim, será que você podia tocar piano para a gente? E nos colocou, depois do café, nos colocou todos sentados em volta do piano. E o João, o João tinha oito anos, ou nove anos, ele estava ainda no, não, dez anos, ele estava no começo do ginásio. O João falou, dona do ensino, toca. Mas ele sentou e tocou a campanela de Liszt. É uma peça dificílima. Aí o que me marcou foi que, quando ele terminou, ela olhou para mim e falou, assim que eu quero que você toque. Eu falei, mãe, o menino é gênio. O menino estuda com o professor Clias. O Clias só aceita gênio para dar aula. Bom, eu contei toda essa história porque eu pisei em duas canoas. Quer dizer, eu fui para o lado da ciência e das artes. e passei grande parte da minha vida vivendo na ciência. E uma das coisas que eu sempre dizia aos meus alunos é o seguinte, você precisa encontrar na sua vida mestres. E o mestre não ensina nada. O mestre é o cara que ajuda o discípulo a encontrar o seu próprio caminho. Bom, da onde que vem o meu gosto pela arte? A minha avó. Minha avó era uma colecionadora de samambaia. Então, os italianos e os portugueses, espanhóis também, o europeu, tem uma tradição. Acabou o azeite, eles abrem a lata, fazem um triângulo assim, pregam na parede, plantam. Pregam na parede. Minha avó fazia isso com azeite Maria, não sei, Bertoli, e tal, e tal, Tinha o bendito pé de samambaia. E eu gostava de olhar a samambaia, mas eu chegava, ó, por que que a samambaia fica com tanta florzinha amarela, folhinha amarela? Ela falava, mas em vez de você olhar a folha amarela, por que que você não olha o verde? Olha, está enrugada, que beleza e tal. E eu não, olhava sempre para aquela coisa. E ficava, sempre ia lá, ó, olha essa folha aqui, está toda manchada, o que será? 57 eu entrei na universidade, e minha mulher entrou na USP, ela estudando filosofia e agronomia. E é interessante, a ENA tinha uma política muito interessante, existia uma verba para os estudantes cuidarem da fazenda na parte agrícola. E o pessoal que estudava veterinária, o pessoal que estudava veterinária fazia a parte de assistência aos animais. E tinha um grupo de estudantes que tomava conta do restaurante, que era organizado, a comida servida como se deve servir, era uma mesa para seis pessoas, com um garçom, e tudo com a verba e tal. Muito bem. E se você quisesse trabalhar na fazenda, eu falei, eu quero plantar tomate. De tomate, eu só conhecia que minha avó ou minha mãe mandava na quitanda, e eu ia lá, comprava tomate, olhava se tinha alguma mancha e tudo, e tal, mancha era comigo. e levava para casa e falava, caramba, bom, falei, acho que eu vou fazer, vou para lá. Fiz o vestibular, e passei, e na primeira reunião do diretório acadêmico, etc., você fazia inscrição, se você queria trabalhar na fazenda, eu falei, eu quero, eu quero plantar tomate. Me deram um pedaço de terra, e eu fui plantar tomate, só que eu nunca tinha visto uma planta de tomate, mas graças ao bom Deus, tinha o Takahashi, um senhor que quebrava esses galhos, ele que fazia sementeira e tudo, eu falei, olha, o senhor Takahashi, vamos fazer o seguinte, o senhor me ensina a plantar tomate, porque eu só conheço tomate de quitanda, no meu tempo, aquela época ainda não tinha supermercado. E aí, lá fui eu plantar tomate. No primeiro ano, você tem as matérias básicas na agronomia, não tem nada de doenças e coisa, mas as plantas iam crescendo e estavam cheias de doença, de inseto e tudo, e eu falei, caramba, o que que eu vou fazer, não? E aí peguei e falei o seguinte, eu vou até o departamento de entomologia, porque tem muito inseto, e fui para o departamento de entomologia. O departamento de entomologia da escola de agronomia foi fundado, e quem ministrou a aula foi Ângelo Moreira da Costa Lima, um dos maiores entomologistas do mundo, membro de academias fora do Brasil, escreveu muitos livros sobre insetos do Brasil e assim por diante. E ele, então, se aposentou, mas ele ia regularmente lá olhar os insetos e tudo. E aí entrou um outro professor, para catedrático, que conhecia mais o trabalho das formigas saúvas. Mas, voltando às doenças lá das plantas, eu catei um monte de planta de tomate e fui para a sala do professor. E aí, ele estava trabalhando, e eu falei, professor, o meu nome é Avelino Rodrigues de Oliveira, eu sou do primeiro ano, e eu estou com a responsabilidade de um pequeno campo de tomate, mas de tomate eu ainda não vi nenhum, só tem planta morrendo. Ele falou, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando? O senhor senta aí e espera. E lá fiquei eu esperando, eu tinha ido, eram umas duas horas da tarde, e estou lá esperando. E daqui a pouco passa um dos serventes que ajudava no laboratório, que me conhecia, e falou, o Avelino, o que você está fazendo aí? Eu falei, o professor Cicinato falou para eu ficar esperando aqui, que ele depois me atende, e ele falou, o Cicinato já foi embora faz tempo. Aquilo aí eu tomei um choque tão violento, eu cheguei no alojamento, eu joguei as plantas de tomate em cima da cama e comecei a falar todos os palavrões do mundo, e o pessoal queria saber o que foi, eu falei, eu não vou mais estudar planta de jeito nenhum. no dia seguinte eu me arrependi, peguei as mesmas plantas e fui no departamento de fitopatologia. Esse departamento era chefiado por um cientista, Heitor Vinícius da Silveira Grilo, e ele era casado com a Cecília Meirelles, e ele era um dos assessores para a parte agrícola do Getúlio Vargas. Então, vira e mexe, ele era um catedrático que telefonava para o assistente, dizendo, olha, nós vamos ter uma reunião com Getúlio, de maneira que dê aula a você. E o professor catedrático, na época, dava o recado assim, telefonava, quando conseguia telefonar, se não o assistente que se virasse. Aí eu fui e conversei com o primeiro assistente dele, chamava-se Charles Frederick Robbs, um pernambucano da gema, com o nome em inglês, a família toda é inglesa, mas moravam, e ele nasceu lá no Pernambuco, um grande pescador submarino, extraordinário pesquisador, e conhece fitobactérias, as bactérias que atacam as plantas. Aí eu contei a história para ele, falei, mas o professor lá da entomologia não quis me receber, aí ele disse assim, você quer realmente saber o que tem o tomate? Então vem aqui. Aí me levou, estava só ele, e o caboclo severino. O caboclo severino era um funcionário do departamento de fitopatologia, que trabalhava desde menino ali com os pais, e ele ajudava a preparar a aula prática, mas também sabia fazer quase tudo da dinâmica das aulas práticas. Ele falou, caboclo, aqui tem, ele virou para mim e falou, mas qual é o seu nome mesmo? Eu falei, não, meu nome é Avelino Rodrigues de Oliveira, estou no primeiro ano e estou cuidando lá da plantação de tomate. Então vem aqui. Aí me mostrou a biblioteca, falou, aqui é a nossa biblioteca. Aí foi na sala de preparo de aula, falou, olha, aqui o caboclo prepara o material para a aula prática. Aqui é a nossa coleção de plantas que nós pusemos no herbário para saber quais são as doenças e se já são conhecidas ou não, se não são conhecidas, a gente separa para estudar. Aqui é a minha bancada de trabalhar com bactérias. E aqui está a chave do laboratório para você começar hoje. A gaveta está aqui e está começando. Mas o professor, ele falou, não, você vem todo dia, toda hora que você puder aqui. E eu vou te dar um espaço no meu ripado, que não era nem uma estufa, para você fazer algum trabalho. E assim comecei eu no primeiro ano. sendo que a disciplina que eu ia ter com ele era no terceiro ano. Mas aí ele, sabendo que eu morava em São Paulo, ele falou, nas férias eu vou te mandar para o Instituto Biológico e para o Instituto Agronômico, porque são os dois centros de pesquisa que orgulham o Brasil e a América e tem trabalhos no mundo inteiro e o pessoal admira o trabalho que eles desenvolvem. E lá fui eu ouvindo o Charles Robbins. Então, o primeiro lugar que eu fui foi na sessão de virologia, na sessão de virologia no Instituto Biológico de São Paulo. Essa sessão de virologia, você tinha dois, era mais ou menos uma sessão de fisiologia vegetal em que você tinha bioquímica e fisiologia. E o chefe do laboratório era o professor Carlos Silber Schmitt, que era um professor que veio da Alemanha por perseguição, e ele tinha sido professor de botânica com 23 anos na Universidade de Berlim. Mas com o problema de perseguição, ele acabou vindo para o Brasil e graças ao pessoal do Instituto Biológico, ele pôde ser aceito e trabalhar. depois tinha o diretor do Instituto na época, o Dr. Agesislau Bintengur, especialista em fungos, extraordinário pesquisador, formado na França. Depois, eu estagiei com o Dr. Mário Meneghini, que era um bioquímico. Esse sim, trabalhava com vírus e foi um dos primeiros a estudar virologia no Centro de Pesquisas de Vírus de Berkeley, na Universidade da Califórnia, onde você tem um grupo seleto de pesquisas. E aí corria, então todas as férias, todas as coisas, eu ia lá e conversava. Depois tinha a parte de citros, era a Dra. Vitória Rossetti, que era especialista em doenças de laranja. Aí um belo dia, ele falou, Avelino, mas eu vejo que você gosta tanto de estudar esse pulgão da Laranjeira, etc. E seria bom também você ir até Campinas conversar com o Santos Costa. E ele mandou uma carta para eu levar, mas também falou com o Santos Costa. E lá fui eu. E o Santos Costa, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, é o seguinte, se você pegar os pesquisadores de vírus de planta do século XX, 100 pesquisadores, ele é um deles. Ele é no mundo. Bom, e ele, então, em 54, ele começou, ele formou um grupo de pesquisa. e esse grupo de pesquisa, ele formou com base no conhecimento da patologia, da doença. Então, ele pediu para um, para o professor Darcy Martins da Silva, que é de Piracicaba, estudar bioquímica. O professor Eliô Kitajima estudou Microscopia Eletrônica. Eu entrei para estudar serologia de vírus. O Cláudio Lúcio Costa entrou para estudar a fídeos transitores de vírus. E assim, ele foi recrutando uma série de jovens. com o tempo, esse grupo cresceu e se multiplicou e foi considerado tão importante que a FAO queria que a sessão de virologia fosse transformada no centro de pesquisa para vírus tropicais. Está certo? E, então, era muito comum, naquela época, nos institutos de pesquisa, principalmente na área médica, veterinária e agronomia, a Fundação Rockefeller financiar bolsas de estudo para você estudar. No agronômico, anualmente, vinha um da Rockefeller para entrevistar, para ver se você tinha chance de... Mas quando eu entrei na sessão de virologia, o doutor Auer me disse o seguinte, olha, você já estagiou comigo, eu convidei você para ficar comigo, então você trate de estudar durante cinco anos tudo o que nós já fizemos. E depois, eu quero que você me diga qual é o melhor laboratório da sua especialidade para poder estagiar. E eu não vou dar carta de recomendação. nessas alturas, eu já era casado, tinha casado fazia pouco tempo, cheguei em casa e falei, Deverginha, você não queira saber. o homem me disse isso, isso, isso e isso e daqui cinco anos eu vou dizer para ele onde eu quero ir, só que ele não vai dar carta de recomendação, mas o homem é o papa da virologia. bom, mas foi. E aí, então, em 64, veio o representante da Rockefeller e eu tinha para onde ir, mas o doutor Alvaro disse assim, você não é o escolhido. Eu falei, não, mas se eu conseguir uma bolsa, o senhor me deixa ir? Ele falou, eu deixo. Acabou a história. Cheguei em casa, novamente falei, Deverginha, olha, não é que foi um desafio, mas eu venho me preparando, ele tinha me dito que cinco anos, tá aqui cinco anos, caramba, eu quero ir. Bom, então escrevi na época para o Conselho Nacional de Pesquisas e a CAPES, que dava um bolso. E foi interessante que foi a época que começou a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o primeiro o primeiro diretor científico da PAPESC, o professor Warwick Kerr, um plantador de universidades. Era agrônomo e ainda era geneticista, conhecedor profundo de genética de abelhas, tinha estudado na Alemanha e falou assim, então, o que você quer? Eu falei, professor, eu pedi bolsa para o CNPq e ganhei a bolsa, só que o CNPq dá a minha passagem, mas não dá a passagem da minha mulher e do meu filho. Como é que eu faço? Ele falou, passa lá na FAPESP que eu vou te dar. Quantos anos tem seu filho? Eu falei, tem um ano e oito meses. Ele falou, graças a Deus que ele paga só 10%. Isso dito foi um congresso em Ribeirão Preto, dei risada. A deficiência foi comigo aos congressos, então eu falei, eu estou dando risada porque ele disse que graças a Deus o Júnior vai pagar só 10%. Então ele me deu a sua passagem. Bom, eu fui embora para o Lano. Nós dois temos a mesma idade, nós tínhamos 26 anos. Desço eu no aeroporto de Amsterdã, meu filho estava recém aprendendo a andar, estava com oito meses e era um foguete. Ele me escapa em pleno aeroporto e eu soltei malas, soltei isso. E aquele burburinho que eu nunca tinha ido para lugar nenhum. Falei, caramba. Bom, mas quem estava do outro lado lá? O professor que me recebeu. Professor Van der Waent. E o professor Van der Waent me aceitou lá na Holanda porque ele disse o seguinte, olha, beleza, o Álvaro, eu sei, o Álvaro não te deu carta de recomendação, mas ele me escreveu. Mas eu falei, professor, mas eu fiquei triste, eu quase chorei. Ele falou, não, mas eu também não dou carta de apresentação para os meus alunos. aí eu falei, mas por que? Ele falou, olha, o Álvaro faz parte de um grupo muito seleto de pesquisadores. Se você chega com uma carta do Álvaro, aonde você quiser, você é aceito. Mas nunca pelo que você é, mas pelo que o Álvaro te mandou. Porque foi o Álvaro que mandou. mas aquilo me marcou tanto que eu falei, caramba, não é que ele tem razão. Aí quando eu voltei, eu contei toda a história, porque o doutoral já estava de idade, estava esquecido. Eu falei, o senhor não lembra, mas foi assim. E aí foi. Voltando da Holanda, meu filho já estava com três anos e estava no Chapeuzinho Vermelho, Jardim da Infância. E tinha umas reuniões das mães e pais por uma festinha lá. E um belo dia nós fomos, isso foi em 1968, 1968, e ela encontrou-se com uma colega de Liceu Paster, que foram colegas de classe, junto com o marido e o filho, estava na mesma classe do meu filho. Aí, por incrível que pareça, os dois vieram com o professor Paiva, que foi o primeiro professor de bioquímica da Escola de Medicina de Campinas, que a Universidade de Campinas começou como medicina. Era o Kivo, Taim e a Clara Taim, os dois professores. Aí o Kivo, curioso, que falou assim, mas, então, você esteve na Holanda, o que você fez? E a Clara conversando, porque a Clara também era bioquímica, os dois estudaram farmácia e bioquímica na USP, e eram assistentes do professor Paiva. O professor Paiva teve que ficar na Escola Paulista de Medicina, então veio o professor Aldo Fossese Jr., de Ribeirão Preto, que era um outro grupo de bioquímicos importantes e que começaram a povoar as universidades. E o professor Zeferino escolhia, pinçava o pessoal com experiência. Aí o professor Kivo me disse, olha, nós vamos montar o departamento de bioquímica, continuar a montagem, vai ter biologia agora. Você não quer ir lá ajudar? Eu falei, olha, eu entendo de proteína e ácido nucleico dos vírus, mas eu posso ir lá, com prazer. Quando eu cheguei em casa, falei para a Universidade de Deus, você não queira saber. e falou para eu ir para lá. Ela falou, vai rapidamente, rapidamente, você vai para lá. Bom, aí eu tinha o problema de conversar com o mestre Costa, como a gente chamava. Aí não tive dúvida. Falei que queria conversar com ele e falei, olha, doutoral, a gente chamava de doutoral. Eu recebi um convite para ir trabalhar na Unicamp. Você recebeu? Recebi. E o que você vai fazer? Eu falei, em primeiro lugar, eu vou pedir para o senhor seguir, vamos trocar de lugar. Eu sou Álvaro e o senhor é Avelino. O que o senhor faria? Ele falou, vou na hora. Pronto. Bastou isso. Eu falei, eu agradeço. bioquímica é uma cadeira básica, como o cálculo. Houve época na Unicamp que quando tinha prova de cálculo ou de bioquímica, o pessoal fazia camiseta e escrevia, odeio o cálculo e odeio o bioquímico. Porque quando você vai chegando no final do curso, geralmente o pessoal corre lá para saber, como é que faz isso aqui? Você está estudando anestesia, esqueceu. as reações, essa coisa. E o cálculo é a mesma coisa. Mas, então, aquilo foi um fascínio. A única coisa que eu pedi no departamento é para não dar aula nem de proteína, nem de ácido nucleico, que era uma coisa que eu estudava dia e noite. E eu passei quatro anos só dando aula, nos vários cursos depois, de outras áreas da bioquímica que não fosse aquela. Até que depois eu só fiquei na área de biologia. Mas para ter uma visão panorâmica. Agora, com os estagiários, eu fazia o seguinte. Então, eu era conhecido em primeiro lugar como o professor que tem a mania de chegar às oito. A aula é segunda e sexta das oito ao meio-dia. Se você quiser chegar atrasado, por favor, não faça barulho, chega, fica ali. E vamos tocar no barco. As provas são com consulta. Pelo seguinte, vocês vão muitas vezes verificar que mesmo se você está numa profissão como um médico, um veterinário, um engenheiro, não dá tempo para você pegar um livro. Mas, geralmente, dá tempo para você parar e pedir para alguém para você resolver um problema que você esqueceu, corre atrás do livro. você resolve eu conversando com o colega ou indo atrás do livro. E aí, eles faziam com consulta. Muito bem. E a outra coisa que eu insistia era o seguinte. Eu dizia, olha, a conquista do conhecimento é lenta e é individual. Tem sujeito que aprende na primeira, já sabe tudo. O outro não sabe. mas o objetivo qual é? Então, nós estamos estudando o metabolismo de ácidos graxos. O metabolismo de ácidos graxos tem uma sequência. A maneira de abordar é diferente. Você escolhe alguns exemplos que permitam você explicar. Cada professor tem o seu jeito, etc. Agora, você que tem que entender, aproveite esse momento. Leia, leia uma coisa. Porque eles diziam que eu tinha mania de quando o aluno perguntava, eu dava tarefa. Porque ele perguntava para o professor, o que é isso? Eu falava, ótima pergunta. Na próxima aula, você vai explicar. E a maioria, a maioria explicar. Mas um dia, os alunos entram para estudar medicina, engenharia, tudo com 18 anos. o pessoal da medicina quando termina e ainda faz residência e tudo, já envelhece. Bom, um dia estou eu lá no laboratório escrevendo, bate na porta, é uma jovem, já de mais idade. Professor, eu queria falar com o senhor. o senhor não lembra de mim. Eu falei, olha, você me desculpe porque aqui vocês entram bem jovens, não quero chamar vocês de velha, mas não estou lembrando. Ela falou, eu é que quando o senhor, eu fiz uma pergunta, o senhor mandou ler, eu comecei a esbravejar que o senhor é um preguiçoso, que o senhor não sabe nada, que o senhor vive dando tarefa, que o senhor manda a gente fazer prova copiando do livro, mas eu vim pedir desculpa. Obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí E toda vez que eu conto então essa passagem, eu me emociono. Porque quando eu vejo que o aluno reconhece, você realmente deu o seu recado. E a outra coisa que eu fazia com muita frequência era o seguinte, eu via que o sujeito estava indo bem. Então eu desafiava o sujeito, eu falava, olha, lá na USP, em São Paulo, na medicina, eles estão desenvolvendo uma técnica para purificar vírus. Dá um pulo lá, fala que você está fazendo estágio comigo, etc. Eu não abria a boca. Ele ia. Os que foram, aprenderam. Porque outros diziam assim, o senhor não manda nem recado, nada. Mal sabiam eles que eu sabia. O pessoal era meu conhecido, dizia, olha, está indo, ele é assim, 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 assim. Bom, aqueles que realmente queriam aprender, aprenderam e muito. Outros, por exemplo, que eu disse o seguinte, olha, você adquire conhecimento com pessoas que conhecem profundamente o seu métier. Com essa pessoa você tem que estagiar, você tem que andar. Bom, e o que o senhor acha? Eu falei, olha, eu acho o seguinte, vai fazer bioquímica na USP. Ah, mas o senhor, tem na única... Eu falei, vai fazer bioquímica na USP. Faz o exame lá e faz lá. Depois você vem conversar comigo. E eu, conversava lá. Bom, o senhor tinha razão. Eu falei, bom, tinham razão, não. Você está na USP. Agora, pergunta para o professor da USP com quem que ele estudou lá na Europa ou nos Estados Unidos, ou na China. E já você, com o seu inglês, ou com o seu chinês, ou com o seu japonês, que às vezes vão mandar você... Trata de estudar japonês ou chinês, que vocês vão... Daqui a pouco, se a China resolve mudar o teclado do computador para mandarim, nós estamos fritos. Porque todos nós tivemos que aprender o inglês mais ou menos para lidar com o computador, caramba. Mudou a tecla, e o chinês faz isso, na hora que ele toma a perna. Bom, aí... Eu falava assim, mas o senhor tem mania de mandar a gente para estudar? Eu falei, não. Bom, eu tenho um grupo de jovens que realmente mergulham. E que se encontraram uma vez na Suíça. Todos eles mochileiros, porque um estava estudando na Suíça, outro na Inglaterra. Os dois na Inglaterra. Em Norwich. Eu posso dizer até os nomes. E que são topo do topo na área de biologia molecular. É o Celso Eduardo Benedetti. O Robert Sablowski, trabalha no John Ines, professor no John Ines. O Celso Benedetti, no ano passado, tem uma associação que faz, seleciona os dez melhores trabalhos do ano. Que abrem janela. Trabalho que abre janela é difícil. O ano passado, o Celso foi um deles. Eu aprendo com os alunos. O Robert, o Ari Correa Jr., que começou no meu laboratório, é um extraordinário pesquisador da faculdade, lá em Minas Gerais, na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Ciências, Bioquímica e Microbiologia, etc. Ele foi um estudante da Física na Unicamp e que depois decidiu largar a Física para estudar Biologia e agora ele faz Nanotecnologia com os trabalhos dele. E falou, professor, acho que eu vou voltar a estudar Física. Eu falei, não, não vai voltar a estudar Física, vai continuar estudando Nanotecnologia, que você já teve o background. Vai em frente, toca o barco. E é interessante quando você vê esse pessoal progredir e ir tomando as posições com... Bom, os três encontraram, se encontraram, eles contam e dão risada. Aí eles falam assim, lembra no seminário da fome, tanto que ele falava que tem que estudar aqui, tem que estudar ali, tem que estudar para aprender. Olha onde nós estamos. Todos eles de mochila, etc. Como é? É esse avanço que eu acho formidão. E uma coisa que, tanto, por exemplo, na minha área, eu aprendi as bases fundamentais com os pesquisadores do Instituto Biológico de São Paulo, no Instituto Agronômico de Campinas, que é o instituto mais antigo, e que sempre teve uma tradição extraordinária. E hoje eu fico pasmo de ver o abandono que colocaram com esses institutos. Não dá, por exemplo, na sessão de virologia. Na sessão de virologia que eu trabalhei, que foi chamada de a melhor instituição de estudo de vírus, e quiseram transformá-la num centro de estudo de vírus de países tropicais, ela está simplesmente as moscas, com uma condição de trabalho enorme, dois microscópios eletrônicos. E tem um sacerdote tomando conta agora lá, o Dr. Karam, um grande especialista no mundo em doenças de batata, um especialista que o mundo inteiro quer para trabalhar, e ele está sozinho lá. Um dia eu estive visitando lá, eu parei para chorar um pouco, porque eu não aguentava de ver a coelheira que eu implantei lá para estudar, para fazer os antissouros específicos para os vírus de planta, abandonada. Ele disse, professor, eu não consigo mais manter isso aqui, e agora ainda temos que pedir permissão para poder usar os coelhos aqui. O pessoal parece que não entende essas coisas. Depois, as estufas, que eram tratadas como um brinco. Eu tenho dois orientados que hoje trabalham na bacteriologia do Instituto Biológico, que sempre foi um centro espetacular para estudar doenças de plantas. A bacteriologia, por exemplo, tem o Júlio, que foi um dos pioneiros no estudo de bactérias, e também foi discípulo do Charles Robson. Ele montou um esquema para conservar bactérias usando canudinho de refresco. Veio uma especialista da Inglaterra em coleções de cultura, a coisa falou, mas isso aqui é uma descoberta extraordinária. E o pessoal pensando que para fazer coleção de bactérias, precisava de muito equipamento. A rainha da Inglaterra veio ao Brasil e fez um pedido para conhecer o Instituto Agronômico, com dois pedidos. O primeiro, ela queria conhecer a sessão de genética de café, que era coordenada pelo doutor Alcides Carvalho. E a segunda era conhecer a sessão de plantas ornamentais. Fizeram a vontade da rainha. E eu devo dizer o seguinte, também a fazenda Santa Elisa está abandonada. A fazenda Mato Dentro, que foi do Instituto Biológico, abandonada. É um desrespeito pelo conhecimento. E a gente não sabe como contar isso aos alunos, que você dá aula. Quando às vezes me convido para fazer uma palestra, com a minha vivência, eu posso dizer isso a qualquer um. E eu estou vendo isso. E o entusiasmo com que eu fui recebido quando eu era estudante no Instituto Biológico, no Instituto Agronômico, e nos outros centros de pesquisa que eu fui, me fizeram chegar a professora titular da Unicamp. Mas é preciso suporte para isso. É preciso suporte. É preciso que esse pessoal que está cuidando das diretrizes ou de universidade ou dos institutos de pesquisa, pelo menos convoquem alguém da área, do pessoal que já se aposentou, etc., que tenha vontade de pelo menos trocar uma ideia, conversar um pouco para ver o que é possível fazer para ajudar. Porque senão nós ficamos só ouvindo o rádio para falar de operação Lava Jato, disso, daquilo, daquele outro. E os nossos jovens, o que vão fazer? Tanto na área médica, como veterinária, como agronômica, etc. E a gente não pode esquecer que na América do Sul, a briga para ser primeiro são três universidades. USP, Unicamp e a Universidade Católica do Chile. Agora está USP, Unicamp e Chile. O ano passado estava Chile, USP e Unicamp, e brigam os três. Mas a gente não pode esquecer que a Unicamp e a USP estão entre as 200 melhores universidades do mundo. e que a escola do Luiz de Queiroz é a quinta universidade mais famosa em agronomia. O Instituto de Biologia da Unicamp teve o professor Pavão, grande geneticista, Teve o professor William, espetacular cientista na área de milho. Você tem o professor Mohamed na área de insetos. Você tem toda a área do departamento de anatomia, com pessoas que entendem de anatomia humana. Você tem o grupo de fisiologia extraordinário, bioquímica, botânica. Hoje tem ex-alunos que foram formados e são formados e que progrediram muito, tendo ido estudar fora e trazem todo esse conhecimento para que a Unicamp cresça. Agora, o sujeito sai daqui e não tem onde trabalhar. Se você quer ser um cientista, como é que faz? Você vai trabalhar onde? Então, isso causa uma tristeza muito grande, porque o sonho do professor Zeferino, o que esse homem fez, não é brincadeira. Eu, quando comecei aqui, o prédio, eram dois prédios só. A estrada era de terra, o primeiro prédio foi feito com esse tijolo vazado e, como o professor Zeferino foi reitor em Brasília também, ele trouxe algumas técnicas de construção rápida. E a gente dava risada na hora. Tinha dois ônibus para lá. A gente pegava os ônibus na prefeitura, funcionários, professores e alunos, e vinha até Barão Geraldo. E, quando chovia, o Bolinha, que era um dos motoresses, pedia para ele descer e empurrar o ônibus. Empurrar o ônibus e levava na risada. Foi construído assim. Mas ele foi, o que eu achei o máximo, uma vez, o doutor Alcides Cavalho, ele chamou o doutor Alcides Cavalho para ver se convencia ele ficar na Unicamp. Ele chamou o doutor Alcides Cavalho e chamou o doutor Alvaro Santos Costa, com quem eu trabalhei dez anos. Os dois agradeceram o convite, honrosos, ficaram muito contentes, mas disseram, doutor Zeferino, a nossa idade já não dá, já não dá, mas deixa os meus assistentes ajudarem o senhor aí, porque... E ele dizia o seguinte, o que eu espero do pessoal que eu trago para cá é que eles tragam conhecimento e alegria para ensinar. Construção é comigo, deixa que eu vou arranjar um dinheiro, não sei aonde, mas alguma coisa sai. E vocês, cada um vai se virando na sua área. Depois eu trouxe gente que tem experiência bastante para pedir doações para pesquisa na FAPESP, no CNPq, porque vocês fizeram um caminho que permite fazer isso. E é isso que eu quero que vocês transmitam para os alunos, eles vão ter que lutar bastante para fazer isso. Agora, quando você começa a não ter instituições que mantêm o padrão, porque não é fácil, eu sei que não é, manter o padrão. Mas eu gostaria que esse belíssimo programa que vocês têm feito no estudo da memória da Unicamp, etc., permitisse que esse pessoal que assiste ao programa e tem poder político para ajudar, peçam para esse grupo que gostaria de, pelo menos, conversar, trocar ideia, dar sugestões. Porque, afinal de contas, a experiência que cada um teve na sua luta para chegar onde chegou, porque não é brincadeira, você chegar a um professor titular não é fácil. Não é brincadeira. O pessoal pensa que é brincadeira, não é. Então, finalizando, eu gostaria de fazer um pedido. que os institutos de pesquisa e os secretários de governo, pelo menos do Estado de São Paulo, fizessem uma reflexão sobre a real situação dos institutos, a real colaboração instituto-universidade, para que as coisas voltassem a ter um nível que nós perdemos faz tempo. O Instituto Agronômico, não esqueçam, é um padrão internacional, respeitado no mundo inteiro. Eu dou um exemplo do Instituto Agronômico, que é o professor Dr. Amés Pinto Viegas, formado na mesma turma que o Dr. Álvaro Santos Costa. A especialidade dele eram os fungos. E eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Louvain, na Bélgica, e quando o pesquisador soube que eu estava, era pesquisador do Instituto Agronômico, ele veio correndo e perguntar o senhor conhece a Més Pinto Viegas? Eu falei, sim, eu conheço. Ele foi colega de turma do chefe do meu departamento, o Dr. Santos Costa, só que os dois já se aposentaram. Mas ele falou, não, eu quero cumprimentar o Instituto Agronômico. Aqui nós temos todos os livros do Dr. Amés, todos os dicionários do Dr. Amés, e toda a ciência que este homem conseguiu sozinho. ele projetou o Instituto Agronômico sozinho. É extraordinário. E assim em outras sessões, genética, e nos outros institutos. Então, seria interessante que isso fosse feito. Finalizando, eu gostaria de dizer o seguinte, o responsável por essa minha entrevista é o professor Raul do Vale, músico, meu grande amigo, e que um dia me ligou e disse assim, Avelino, eu vou falar na rádio e televisão da Unicamp que eles estão montando um dossiê para entrevistar os professores que ajudaram a fundar a Unicamp. A Unicamp, o ano que vem, vai completar 50 anos. E nós, os antigos, temos que dar logo o nosso recado antes que a gente suma. Isso foi em abril e agora, a semana passada, ele me disse que estava marcado para eu fazer a entrevista. Então, esta entrevista eu dedico ao Raul do Vale, porque foi ele que me avisou. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto